e figurou o sequestro de uma criança no seu sonho no card este vídeo tem uma playlist sonhos com crianças de uma olhada porque os vídeos vem a somar um internauta compartilhou conosco o seguinte o que significa sonhar vendo a criança sendo sequestrada bom a necessidade de blindagem verdadeira legítima porque você no sonho está vendo a criança ser sequestrada é uma injustiça é uma contravenção mas no sonho você não age porque você não pode então na vida desperta você está vulnerável você tem consciência do que acontece no entorno mas você não tem conhecimento porque porque você não tem poder de previsibilidade você não pode se antever aos fatos e foi obrigada a testemunhar a contracenar com contraventores com gente das frequências negativas do cosmos se você viu uma criança sendo sequestrada em sonho isso representa a necessidade de crescimento espiritual de desenvolvimento interior e de expansão da consciência pergunta que você poderia fazer a você mesmo ao acordar de um sonho aonde você viu uma criança sendo sequestrada se eu estou devidamente alocada no espaço e no tempo em tudo o que me compete nessa dimensão nesse planeta porque que eu tenho que ver isto sim porque no mesmo dia numa mesma hora no mesmo segundo estão ocorrendo muitas frequências várias interfaces interfaces da realidade mas você precisa atuar se determinar por uma das frequências é igual um rádio você vai lá e gira o dial e opta por uma frequência músicas românticas música pop você pode optar por frequência onde só fala de jornalismo o rádio ele está ali no mesmo espaço tempo mas ele compreende ele abarca infinitas frequências assim é a vida desperta de uma pessoa de um ser humano é você que controla as frequências onde você quer atuar com o seu foco bom esse sonho deixa bem claro que você precisa focar em algo mais positivo na vida porque quando você está atuando pelas frequências positivas o bem o bom e o belo que você julga ser o ideal para a sua vida tendem a aparecer a se realizar daí você tem alegria autoastral você tem entusiasmo bom vigor energia mas o que você está vendo no seu sonho passa para você sentimentos e emoções negativas e quem tem sentimentos e emoções negativas está desprotegido porque tem baixa vibração não tem jeito a blindagem que você procura para a sua vida contra toda coisa negativa contra os males eles essa blindagem existe mas atualmente ela não está disponível para você justamente porque você está inerte na zona de conforto quando uma pessoa se põe em busca do conhecimento em busca da verdade acima de tudo e acima de todos o próprio cosmos fortalece a aura protetiva otimiza a visão da pessoa permitindo a ela tomar decisões assertivas na vida o cosmos responde a você ali na medida em que você se direciona na vida de uma forma que agrada de uma forma que satisfaz o cosmos porque o cosmos espera que toda a consciência apresente o seu máximo que experiencia o máximo mas de preferência pelas frequências positivas do cosmos porque o cosmos tem somente duas frequências as negativas que fazem somente o mal e as positivas que fazem somente o bem não existe não existe muro porque o cosmos o amor por gente levada ao que é contra a lei pode representar a vossa própria criança interior pode representar aí os sentimentos de vulnerabilidade de vulnerabilidade que você tem na vida desperta agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminada porque o escopo do meu trabalho prospeca bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos eu faço sempre isso e aí eu faço sempre e aí